Onde eu falo faz tempo que eu acho que você é o pior presidente da história do Corinthians e vendo algumas coisas que você postou, eu falei que pra mim você é um tremendo cara de pau. Então, como o programa é democrático, entendeu? Eu não sou o dono da verdade. Duílio, você tem aí, pode falar, fazer suas explicações sobre a nota que você deu. Fica à vontade. Bom, Benjar, primeiro, não vou aqui entrar em polêmica, discutir com você. Primeiro que eu não sei de onde você tem as fontes, de onde você olha os números, de onde você sabe o que se passa dentro do Corinthians. O mínimo, eu acho, pra você fazer um tipo de crítica desse tamanho. Aliás, é o que vocês estavam discutindo há pouco, né, sobre o Belmonte. Aliás, desculpa, é sobre o Textor, que ele tem que provar o que ele fala, que ele fez acusações, que ele insinuou coisas. Você tá fazendo isso aí. Ainda teve um pouquinho do quadro do Belmonte, que ele foi grosso, que ele ofendeu, que ele xingou. Você faz isso ao vivo, toda semana. Não assiste o seu programa por isso. Mas só me resta perguntar, assim, jornalismo. Você faz jornalismo, eu respeito. Só que, cara, não sei qual o seu problema comigo. Você falou aí com o Emerson, de que eu proibia sempre atletas de ir ao seu programa. Isso, cara, traz um atleta, um, que eu tenha falado. Então, é, sabe? Mas tudo bem. Agora vamos falar de fatos, números. Tem coisas que não sou eu que falo. Eu posso chamar a ex-assessora, a ex, não. A assessora de imprensa do Corinthians. Posso colocar ela no ar e falar o que ela falou pra mim. Em respeito à ofensa, eu nunca te ofendi. Eu nunca te xinguei. Você fala do... O que eu falei pra você é que você é o pior presidente da história do Corinthians. E que você é cara de pau. Eu não te xinguei, não te ofendi de nada. Em relação a números de onde eu tiro, eu posso te mostrar, eu posso te falar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Deixa eu falar, por favor. Você tava falando até agora, se eu entrei só pra colocar a minha posição, né? Meu lado. Com respeito. Você acabou de mostrar com um jornalista e do assunto que você critica e cobre, você não tem conhecimento que no site do Corinthians, durante todo o período da minha gestão e outras, tem um site, uma aba que chama Transparência. Tem todos os números. Vocês falam em caixa preta, vocês falam em números maiores. Vocês falaram de 1 bilhão e 600 que o Rosala falou, divulgou, o novo diretor. Cara, esse número tá no balanço, sabe? Ninguém esconde nada, ninguém faz nada escondido. Agora, nesses três anos, o que eu sempre disse e falei, eu apanhei muito por causa do time, porque eu não contratei, porque eu não reforcei o time. Eu não fiz isso, porque eu não tinha dinheiro pra gastar com isso. Então, eu fui responsável, quando eu falo, nesse ponto. Tudo que o Augusto Melo está fazendo agora, ele tá fazendo coisas que não vão ser possíveis de ser cumpridas. E vai estourar tudo lá na frente. Eu não fiz dinheiro nesse período. Se você pegar o balanço, como eu te disse, que tá no site do Corinthians, eu até te explico, outro dia vou aí, explico, não tem problema. Mas eu só falo isso pra não fazer acusações. Como vocês estavam falando aqui do texto, que não podia fazer acusações assim, vocês também fazem coisas devianas. Nem se fala aqui. Se você pegar o período que eu estive no Corinthians, existe um número que é uma superávit operacional, ou BF. é o que você apura daquele período. Antes de tirar pagamentos de juros e dívidas, durante o período que eu estive presidente, houve um superávit de 550 milhões, aproximadamente. Vai sair o terceiro ano agora. Então, no meu período, eu dei só lucro nesse período, pra pagar contas. Não sobrou dinheiro, porque tem que pagar contas. Agora, eu fiz contas, fui diretor, fui diretor de futebol. Fui também quando ganhou muitos títulos. No Japão, inclusive, que você tava lá, eu era diretor de futebol. Então, tem coisas que foram feitas, e eu fui responsável. Quando eu coloco o vídeo que você postou, eu falo que eu fui responsável e fui. Os números estão aí. Se durante três anos eu baixei 200 milhões da dívida e paguei mais 300 de juros, quando eu assumi, estávamos numa pandemia, que é 2% de zero juros. Estava em 15% uns seis meses depois. E eu paguei, não aumentei a dívida, não aumentou a dívida do público, já caiu. O Augusto, nesse primeiro mês, ele já aumentou 130 milhões, ou 140, 150. Esses números, pra mim, são maiores. Se você for ver isoladamente os números das contratações, dos valores anunciados, somada a muito mais que esses 130 milhões que eu coloquei hoje na nota, foi divulgado pelo GE, fui cauteloso. Isso é uma preocupação que eu tenho com o Corinthians. Agora, vem sendo feita acusações diárias sobre coisas que eu fiz, que eu não fiz. Então, é simples. Por isso que eu estou aqui. Aí eu respondo qualquer outra pergunta sua. Agora, você quer falar de Mano Menezes? Nós vamos falar de Mano Menezes, da multa. Você quer falar de Matias Rojas? Nós vamos. Você quer falar de qualquer coisa? Eu vou. Agora, só estude um pouco, pra não falar coisas que não são reais. Só isso. Então, tá bom. Então, eu vou te dar a oportunidade de você explicar. Primeiro, se você acha certo, quatro meses antes de acabar o seu mandato, você fazer um contrato de dois anos com o Mano Menezes, com uma multa daquele valor. Quando você fala que pagou 200 milhões de dívidas, mas tem 300 de juros, eu gostaria de saber que dívidas que você pagou. Eu falei também. Eu gostaria de saber que dívidas que você pagou. porque o elenco inteiro do Corinthians, o elenco inteiro, tem mais de 11 meses de direito de imagem atrasado. Isso é mentira. Quando você fala que... Bom, então você tem que perguntar, então os jogadores estão mentindo. Não, eu não tenho. Você que tá divulgando. Quando você fala... Você que tá fazendo uma informação mentirosa. Tá bom. Eu sou eu. Então, tudo bem. Você é o jornalista, cara. Se você dá uma informação, o mínimo é que ela seja verdadeira. Eu sou mentiroso. Não. Os empresários... Você tá passando... Você quer bater boca, nós não vamos. Não, não vou bater boca. Eu não tô batendo boca. Eu tô te perguntando. Não foi pra me defender também, não. Não, eu tô te perguntando. Eu não tô batendo boca nenhum. Você falou o que eu queria saber, eu tô te perguntando. Eu falei que é mentira, que são 11 meses, você falou que você é mentiroso. Se você tá falando que isso é verdade, você é mentiroso. Então, eu sou mentiroso. Você tá passando isso... Eu sou mentiroso. Na hora que eu pegar... Na hora que eu pegar... Não, tudo bem. Na hora que eu pegar as coisas aqui, quando eu tiver, eu vou te mostrar com você no ar. Você fala que pagou dívida. Por que esses empresários todos estão cobrando dívidas agora aqui, milionárias? Dívidas que foram feitas na sua gestão, gestões passadas. Por que você... Confissão de dívida. Você assinou ou é mentira? Ô, Benji. Vamos lá. Os empresários do Corinthians têm um bilhão de contas, não é isso que vocês falam? E falam que é mais. Eu não falei valor. Eu tô falando dos empresários que estão sem receber há muito tempo, estão recebendo tudo agora. tô falando da dívida do Corinthians. Vocês falaram que é mais de um bi-600, né? Foi o diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, que falou. Sim, mas... Não, isso foi falado por nós, Noriega. Eu vi você falando isso agora há pouco aí. Boa tarde, Noriega. Boa tarde. Mas foi isso. Eu tava divulgado pela minha gestão. Não chegava a um bi-600. Mas ele só fez uma conta de Arena mais Clube. Isso sempre foi divulgado. Sempre foi divulgado Arena mais Clube e daria um bi-600. É um pouco menos. Porque baixou a dívida do clube. E a Arena também, o 600 virou pra um acordo que foi feito também na nossa gestão. E aproveitando só que eu tô falando disso com o Noriega e volto na sua, meu dia. Sobre a Arena, nunca anunciei que paguei. Eu fui em Brasília e não menti pra ninguém. E a Caixa não desmentiu como foi colocado aqui. Eu fui, foi um ato público. A Caixa soltou uma nota oficial. Por isso, fez duas formas de proposta de pagamento que podiam ser viáveis. O presidente da Caixa esteve na nossa Neoquímica Arena. agora eu não ia fazer aquilo naquele momento porque era perto de eleição. Eu não falei que foi feito. Tanto que o Augusto tá indo lá e tá seguindo o acordo e se Deus quiser vai sair. E eu jamais vou prejudicar o Corinthians. Eu jamais vou jogar uma bomba quando eu sair. Eu tenho uma história no Corinthians e ninguém vai queimar assim por irresponsabilidade. Vocês têm que ter pelo menos a informação correta. Por isso que eu hoje me manifestei. Porque essa gestão que tá passando fake news tem feito isso constantemente e as coisas estão virando verdade. Só que são coisas que são números que são fatos reais. Eles vão aparecer. Eu não queria, como você colocou, que eu entrei agora pra ficar discutindo. Eu esperei, cara. O Corinthians, infelizmente, não tá mais na outra fase do brasileiro, do paulista. E eu não falei nada. Eu apanhei dois meses e meio aí. Com um monte de mentira. Eu só me manifestei hoje porque passou do ponto e porque o Corinthians não tem um jogo importante hoje. infelizmente. Mas eu precisava me defender. E por que que os empresários que estão há anos sem receber do Corinthians vão receber tudo agora? Qual o motivo? Você assinou uma condição de dívida ou não? Vou te explicar, o Berger. Se os contratos dos empresários tivessem sido cumpridos há muito tempo, há 10 anos pra cá, não teria essas dívidas. Ponto. Já tá uma parte boa respondida. Vamos lá. Eu paguei muito dos empresários. Muitas partes. Então, outra informação que foi dada aqui do Iodantas, que devia 30 milhões, eu não vou falar o número que eu paguei aqui publicamente porque eu acho que isso é um problema dele pessoal, mas desse valor eu paguei uma parte muito grande. Faltou uma parte, sim, uma parcela que era pra terminar no fim do ano e infelizmente eu não tive receita pra isso por problemas de caixa. Como acontece todos os dias no Corinthians na minha gestão e eu falei isso claramente todos os dias. Agora, eu não contratei na minha gestão pra não ser responsável e apanhei porque eu não contratei. Você é um cara que por ser corintiano você muitas vezes passa do ponto por causa da paixão também nos seus posts, em estádio, como corintiano e não como jornalista. Era muito fácil montar um clube na seleção e sempre falei isso que pra fazer um time você demora 10 minutos. E eu tinha credibilidade no mercado e o Corinthians tinha, diferente do que tá sendo falado agora. porque a gente montaria o time como quisesse, sem ter que pagar antes, sem ter que fazer contratos como estão sendo feitos, que tá já sendo falado por aí, com vencimento antecipado, com lutas exorbitantes, com juros exorbitantes porque o Corinthians não tem crédito. Então não faça. Ou tá certo fazer? Você contratou assim, Duílio? Você contratou o Roger Guedes? Você contratou o Roger Guedes? Você contratou o Yuri Alberto? Quanto eu gastei? O Yuri Alberto eu fiz por troca de jogador. Eu não gastei dinheiro, eu não me critico, você me criticava por não contratar. O Yuri Alberto tem mais de 2 milhões a receber que até agora não viu a cor. Você sabe quanto ele ganha? Quanto? Que mês nós estamos? Nós estamos em março. Tá bom. E dezembro quem tinha que pagar? Pergunta para os atletas, cara. O João e o Cássio Fagner o que tem para receber é de agora? De antes não tem nada? Tem. Pega no balanço que está lá no site ou se não tiver lá aberto porque individualmente não se põe no site por questão de segurança e lei de proteção dos atletas e das pessoas e dados. Eu te mostro. Ou pergunta para eles também se eu não paguei mais de 70% de cada um deles no mesmo período. Ô, Duílio, essa coisa aberta da minha gestão. Então, antes de falar, porra, pergunta, cara. Os caras estão aí. Não, pera só um minuto. Pergunto? Quantas vezes eu te liguei? Quantas vezes... Não, para mim, não. Você, enquanto presidente do Corinthians, Duílio, você nunca me respondeu. E quando você me encontrou no Rio de Janeiro um dia e veio tirar a satisfação e nós conversamos na frente do hotel, vai pegar o Corinthians Flamengo e eu falei, Duílio, venha no meu programa. Você falou, eu vou e nunca veio. Então... Ô, na outra semana você falou um monte de mentira de novo. É mentira, não. Eu falo a real. Eu tô falando que eu acho. Não, não é real. Tudo que você tá falando aí eu tô falando que eu não é real. Você assinou uma confissão de dívida pro Carlos Leite ou não assinou? Não. Eu assinei vários acordos novos porque, se você não sabe, você é amigo deles. Vários deles que eu sei. Vários? Tem relação. Vários. Ótimo. São ótimas pessoas. Pergunte a eles quanto eles receberam na minha gestão, quanto eu paguei, se isso... Em algum momento, desde que eles fizeram as dívidas, eles receberam alguma coisa... Calma, deixa eu falar. Você perguntou uma coisa e eu tô respondendo, você já vem com outra? Você tá prolixo? Você tá falando aí há um ano. Coisa errada agora, se você não quer que eu explique, eu paro. Não tem problema. Eu tô um ano falando. Se você quisesse responder durante um ano, que eu sempre abri espaço e você nunca quis, talvez a gente não estivesse falando isso agora. Então fala. Perfeito. E se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado, lido, lido, balanço do site. E se você fosse um presidente competente, o Corinthians não tava no buraco que tá hoje, né? Porque você é incompetente. E aí você deixou o Corinthians nisso. Mas continua. Eu não vou bater boca com você, vai. Eu também não, velho. Até porque eu vou se afundar o Corinthians. Eu não vou bater boca com quem afundou, mas continua. Vai se informar, Benji. Eu vejo. Então, se você se informar, então, com seus amigos, você vai ver o quanto eu paguei de período. Você vai ver que o que eu assinei foi um novo acordo, porque quando ele acaba, ele prescreve. E isso vem de 10 anos, não foi hoje. Só que o que aconteceu com o Carlos Leite é que o presidente, antes de assumir, quando ganhou a eleição, ele conversou com uma empresa que ia pagar uma parte desse acordo e falou pro cara não pagar o Corinthians. E falou pro cara dar recado que ele ia reconversar com o Carlos Leite. O Carlos Leite já deu a entrevista, já explicou. Você sabe disso. Por isso, o Bruno Leite já deu a justiça. O Mano quer fazer pergunta pra você. Duílio, antes de mais nada, boa tarde. Duílio, o Corinthians no futebol brasileiro, o Corinthians no futebol brasileiro, ele vem sendo, não vou dizer coadjuvante, ele vem sendo figurante há muito tempo. Há muito tempo. Isso desde 2019. E quando a torcida houve, sendo coadjuvante, figurante, graças à incompetência da sua administração e dos anteriores da renovação e transparência que por lá passaram também. A torcida, quando houve um presidente de um clube do tamanho do Corinthians falando o meu objetivo não é ganhar títulos, é pagar contas. A minha prioridade é essa. E a gente vê que não estão sendo pagas as contas, porque a gente sabe de jogadores que estão com direitos de imagem atrasado. O Corinthians hoje, ele está num buraco financeiro, justamente por causa do seu próprio estádio. O Corinthians, ele tem hoje realmente aí, talvez uma perspectiva muito baixa de títulos, justamente pelo fato de ter um time muito fraco. E durante muito tempo, Duílio, o Corinthians, ele tinha as maiores folhas salariais do Brasil, ou pelo menos o top 5 das folhas salariais do Brasil, o Corinthians tinha, mas o futebol não era compatível com alto custo desse elenco. Duílio, de verdade, cara, o Augusto Melo hoje, por mais que ele tenha erros também, e eu não estou aqui para defender diretor, não estou aqui para defender dirigente, eu acho que eu tenho que falar o fato. Eu tenho que falar aqui o que eu vejo. E de fato, Duílio, cara, a sua administração foi uma bomba dentro do Corinthians, assim como dos seus antecessores também. Se você gosta de fato do Corinthians, Duílio, o que você tem que fazer agora é se afastar, é não dinamitar ainda mais a administração que está começando agora, que pode ter seus erros, pode ter os seus defeitos, mas de fato, pelo menos a torcida tem uma perspectiva de uma boa intenção, de um cara que está errando, mas pelo menos pela ação e não pela omissão. Duílio, o que você fez, por exemplo, naquele contrato do Paulinho com a Tausa, você assinou um contrato com uma empresa que praticamente nem existia. Tiraram uma foto da sede da empresa, era um perigo maldil. Que horas acaba o programa, Ben? Três horas. Então, deixa eu responder, porque ele vai ficar falando um monte de besteira e não dá para ficar aqui. É verdade, você devia ter vergonha de você ter feito o presidente do Corinthians. Você está falando já esse monte de besteira, mano, a paz se tem. Eu deixo ele responder, mano. Você quer que eu fale ou não? Deixa o Duílio responder. Calma, deixa o Duílio responder. Vai se informar, rapaz. Você vive de falar mal das pessoas e do Coríntios responder. A torcida do Coríntios tem vergonha de você. Deixa o Duílio responder. Vai, vai. O que você faz para o Coríntios, meu amigo? Você ganha dinheiro para falar mal. E do Coríntios, eu só ponho dinheiro no clube. Pera aí, deixa o Duílio. Deixa o Duílio. Do Coríntios, eu sempre pus dinheiro. Parou, parou, parou. Pera aí, deixa o Duílio. É mal educado, né? Deixa o Duílio responder. Eu sou mal educado, com incompetência para você. Deixa o Duílio responder da Tausa e do Paulinho. Nós estamos falando na CNN, cara. Olha o nível da pessoa. Meu Deus do céu. Esse é o problema que está acontecendo. Por isso essas notícias espalham, por isso essas notícias mentirosas ganham espaço. É assim. É assim que faz. Então, você vai mudando de assunto, mudando de assunto. Não, explica aí o que você fez com a Tausa. Fala. É você que está rodeando. Explica a Tausa. Não estou rodeando nada. Eu falei isso 500 mil vezes. Eu fiz um contrato. E o cara não cumpriu. O Coríntios cortou o que tinha de propriedade e está na justiça para receber. Com aquela empresa que o jurídico te instruiu para não assinar. Com aquela empresa que estava sentiando um terreno baldio. Com essa empresa que você fez o contrato. É. É o mesmo que você está defendendo agora da gestão atual. Estou defendendo o quê? Que passou no compliance também. Estou defendendo o quê? Contratos que estão sendo feitos pela gestão atual, que você está batendo palmas. E teve a aprovação do jurídico, diferente do contrato da Tausa. Teve? O jurídico falou? Falou. O Augusto Melo se pronunciou. Falou que ele teve uma radicação do jurídico. Ah, o Augusto Melo falou. O compliance do Clube Viu Romano. Então vamos lá, Duirio. Mais uma vez. Deixe-me fazer uma pergunta, Duirio. Mais uma vez. É desinformação que vocês estão passando. No episódio da Tausa. Você passou por cima do jurídico, não? É desinformação. É desinformação. Mais uma vez. O jurídico te instruiu a não assinar com a Tausa e você passou por cima ou não? E eu assinei. Aqui tem culhão. Você está maluco. Como é que você recebe uma instrução do departamento jurídico que assina um contrato sem estar ratificado pelo jurídico? Mano, eu vou falar um negócio para você aqui só um minutinho da incompetência. O Corinthians saiu de 400 milhões de arrecadação e vai bater um bilhão nesse ano. Na minha gestão, tivemos um lucro operacional de entrada e saída de mais de 500 milhões de reais. Então, por favor, se informe primeiro antes de falar de parte financeira e de erros e acertos. Errei, errei. Acertei muito mais. A minha nota hoje foi a preocupação com o que o Corinthians vai passar lá na frente pelas atitudes que estão sendo feitas e apoiadas por pessoas como você que estão acreditando em tudo que se fala. Então, vocês não estão indo atrás de ver. Eu achei de coisa que vocês me acusam que é número, é papel, é contrato, é simples. É só mostrar, cara. Se o cara falou que é verdade e você, como jornalista, para divulgar, eu acho que vocês tinham que pelo menos saber se é verdade. Isso é contrato que eles falam. Você respondeu da tausa, Duílio. Até agora você não respondeu. Respondi, eu assinei. Ô, Duílio. Sempre assumi isso. Ô, Duílio. Ô, Duílio. Estamos quase estourados. Mas você acha certo, faltando uma semana para acabar seu mandato, você assinar contrato de patrocínio novo? O contrato vinha assim. Não faltava uma semana, foi em novembro. O contrato vinha assim. Antes da eleição. O Benja Clube não para. Benja, se eu não assinasse esses contratos. Por isso que eu falo de informação. Todo esse dinheiro que ele gastou e as contas que ele conseguiu pagar, porque muitas ele não conseguiu, foi dinheiro que eu deixei no clube. De negócio que eu assinei. Se eu não assinasse, porque estava parado. A empresa está lá. Ele ampliou o patrocínio para a empresa. Ah, o Duílio assinou as costas. Eu tinha mais. Tem três propriedades da camisa vagas. Cadê os 300 milhões de name rights do CP? Cadê os 200 milhões da camisa? Cadê um bilhão de cara em janeiro? Cara, gente, pelo amor de Deus. Ele prometeu. Foi prometido. Foi prometido. Eu não quero bater boca e não vou mais. Mas foi prometido que ele tinha solução para tudo. No seu programa, em alguns, ele falou isso. Vou trazer isso, vou trazer aquilo. E ele aumentava a dívida já naquela hora para mostrar que a gente era horrível. Ok, ganhou a eleição. E outra, só para finalizar. Tudo que você falou aí da transição, eu falei para ele. Tudo. O que devia, com qual acordo, com quem, o que vai explodir. E ainda falei para ele. Por favor, não cumpra 10% do que você falou, porque o Corinthians as quebra. Só para você saber. Falei tudo para ele e para o senhor Rubens. Então, deixa eu te falar. O Augusto Melo é mentiroso? Não vou aqui bater boca eu e ele. Se ele falou isso para você, eu não vi ele falar essas coisas. E você está falando. Não. Estou só te perguntando. Na tua opinião, o Augusto Melo é mentiroso? Parece que sim, né? Aliás, já teve várias coisas que ele falou e não aconteceu. Mas isso acontece. Ô, Duílio. Agora, se ele falou o negócio dos carros, por exemplo, ele é mentiroso. Se ele falou que eu fiz um novo contrato com o Rojas, que era o meu contrato, que não foi feito outro, é mentiroso. Se isso tudo foi falado para vocês, é mentiroso. Ô, Duílio. Ó, eu... Pô, estourou o tempo, mas quero te agradecer. Obrigado por você ter entrado no ar. Fica aqui... Não, fica à disposição aí. Se você quiser vir aqui, a hora que você quiser, a hora que você quiser, você está mais do que convidado. A produção combina com você. Mas obrigado por você ter entrado no ar. Independentemente de eu ter opiniões diferentes da sua, mas é aquilo que eu te falei. Democrático o programa é. Então, obrigado. Até logo.